Gata dupla show, Mari e Spock Olha que gracinha galera, se liga no estilo, no style Vai, 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 vai Ela tem outro percurso, gente É, ela tem um percurso só dela Vamos lá na casa, na casa Vai lá com calma, muita calma Casa Aê Vou aplaudir a dupla em Mari e Spock Eu acho que o cachorro dupla pode, deixa ela por perto aqui no futuro, senão ele pode ganhar um troféu aí Olha aí a Mari com o Spock Pessoal, dá uma olhada aí Olha só que gracinha Olha o Spock com a Mari Dupla show Essa aí é a hora concursa Quem duvida que essa dupla vai ganhar a dupla show Esse Spock ainda gosta de casa E o Samy treinou ele igual O cachorro foi pro Mundial e não fez a casa, sempre foi assim Passa direto Vai embora, vai pro outro E late pra ela aí Chama a Samy Pode continuar Mari Continua, continua, continua daí Ela fica brava Aê, aê Voltou Voltou Isso é um copo Pode ir, ninguém viu Mari Olha que gracinha Sobe, sobe Corre Mari Corre Mari, segura o bicho O Spock tá só comendo, né Olha ele foi Meteu o pivô nervoso Olha o pivô, se liga Animal Muito boa a dupla Vai aplaudir Amaro e Spock Jogo de bola